Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho de perfume sim, porque envolve perfume esse assunto, mas vai ser um bate-papo. Nossa, eu não ia falar não, sabe? Mas gente, eu tô até agora meio que encucada com isso. Gente, em vez de... as pessoas me surpreendem, sério. Vocês estão vendo o ao e que tá rolando por conta do Grace Midnight. Quem começou a coleção agora, quem entrou no mundo da perfumaria agora, nunca vai entender. Mas se você tá no mundo da perfumaria há mais tempo, você vai saber o valor deste perfume aqui, né? Na versão antiga. Eu tenho uma história com esse perfume, na versão antiga. Ok, Luma, mas ele é vendido na versão nova. Gente, nem se compara o frasco. No vídeo não dá pra vocês verem o tanto que ele brilha, mas brilha muito, ele é muito mais bonito, né? E eu tenho uma história com esse perfume que eu já contei pra vocês, que eu me cadastrei como revendedora há uns 5, 6 anos atrás. Mais, mais do que 7 anos, 8, sei lá. E, gente, eu me apaixonei por dois perfumes da marca. Um inspirado no Hypnose, que era da linha Traduções Gold, e nesse aqui. Só que esse aqui foi muito, muita paixão. Um cheiro ficava me seduzindo. Eu falei, gente, que cheiro é esse? Fui sentindo os papeizinhos, era esse. Fui trabalhar com esse perfume. Louise, minha amiga, se apaixonou. Camila, nossa amiga, se apaixonou. Eu falei, quer saber, deixa elas usarem. Os homens lá da Unimed ficavam loucos com esse cheiro. Elogiavam demais elas. E eu pensava, nossa, podia eu estar recebendo esses elogios, né? Na época eu era solteira e tal. Eu que descobri esse cheiro. Mas tudo bem, eu tinha vários outros. Então, eu tenho uma história com esse perfume. E, na época, eu pensei, ah, então eu nem quero ter mais esse perfume. Tudo bem, larguei pra lá. Eis que virei uma colecionadora, que na época eu não era super colecionadora. E quando eu decidi comprar de novo, já não existia mais. Só existia nessa versão aqui. Fiquei triste. Claro que eu fiquei, gente. Olha isso aqui, fantástico. Mas tudo bem. Fui lá, comprei. Na versão nova. Comprei esse aqui também. Que lembro lá no Itra Só. Esse aqui é o La Rose Sublime. Lá no Itra Só, pra quem não conhece, é esse perfume aqui. Tá? O Grace Midnight lembra muito o Black Opium de Yves Saint Laurent. Eu ouso dizer que ele parece ser mais gostoso do que o Black Opium. Mas eu fiquei triste. Eu também queria esse aqui na versão antiga. Então, gente, quando o Rinode, o site oficial, não tinha chance de ser fraudulento. Não tinha chance de você comprar e não chegar. Não tinha chance, porque é o site oficial. Trouxe de volta ele. Gente, eu compraria pelo triplo do preço. Compraria. Só que o Rinode, pensando assim, ninguém vai dar valor porque eu frage contigo. Eu vou botar na promoção. Gente, eu fiquei no céu. O negócio era ser... Olhem lá. Eu vou deixar o link da loja oficial. Gente, toma cuidado. Vocês botam lá, Rinode, site oficial. Eu mesma quase caí, tá? Eu cliquei em um, que era www.nrinode.com.br. Não dá pra você perceber. Quando você vê se você já comprou no site de outra pessoa. Cuidado, hoje em dia não é difícil. Clica no link. Eu tô deixando o link da loja oficial. É só clicar que você vai direto pra lá. Não tem erro. Enfim, gente. Quando eu vi, 94,14. Esse aqui, 167 e pouco. É o preço normal do Grace. 167. Você nunca vai ver o Grace a 94. Para. O Grace na Rose Sublime também, 167. Foi o preço que eu paguei. Gente, eles botaram 94,14 porque no frasco antigo eles acharam que isso era um ponto negativo. Eles não sabem que é um ponto positivo. Eu fiquei louca. Gente, eu não tava conseguindo comprar porque eu sou cadastrada como revendedora. E pro revendedor, tava saindo a 78 e pouco. Porém, não dava frete grátis. Então, o meu perfume tava saindo por mais de 100 reais, 100 e pouco. Eu achei injusto. O site tava oferecendo 94,14 frete grátis. Eu também sou vista como cliente. Fiquei chateada. Eu não queria comprar e pagar mais caro como revendedora. Foi uma luta pra eu conseguir comprar. Ajudei vários seguidores a comprarem e eu não tava conseguindo comprar. Eu tive que fazer um cadastro no nome do Eder pra eu conseguir comprar. Por esse preço, 94,14. Depois, vocês, meus seguidores, descobriram um cupom RINOD10. E tem gente pagando 84 reais e pouco nesse perfume. Cara, é muito barato, gente. É muito barato. A qualidade é ótima. O cheiro é incrível. É sexy. É abanilhado. Quente. Eu tenho uma seguidora que só gosta de perfume doce e gourmand. Ela ficou apaixonada, recebeu elogio e projeta. Enfim, todo mundo ficou louco. Todo mundo ficou querendo. Cara, é um preço acessível? Sim. É uma marca reconhecida, antiga no mercado. Qualidade alta. O frasco não é simples. É lindo. É incrível. Sabe? O cheiro é incrível. Então, gente, eu amo os perfumes artesanais. Não estou falando mal dos artesanais. Sou apaixonada em perfume artesanal, vocês sabem. Mas esse perfume aqui, por exemplo, Tudo bem que ele vence 120ml, Mas geralmente ele custa 100 reais. Artesanal. E vale. Por que o da Rinodê a gente não vai fazer a festa? Quando que a Rinodê vai colocar de novo esse perfume 94-14? Nunca, meu amor. Se você não aproveita essa oportunidade agora, Esquece. Esquece. E aí começou todo mundo a comprar. Que bom, gente. Eu fico feliz. Porque a oportunidade de uma pessoa que não tinha dinheiro Para pagar 170 reais no Grace Está conseguindo comprar 80 e poucos reais. Eu fico muito feliz por vocês. E eu estava ficando feliz mesmo sem eu conseguir comprar. Eu não estava conseguindo comprar. Eu só estava com medo de acabar. Eu estava com medo. Eu não conseguia. Eu ia ficar um pouquinho triste. Tudo bem. Mas eu consegui fazer a felicidade de muita gente. Muita gente que sonhou com esse perfume Talvez não saberia. Só soube através de mim. Muita gente não sabia que o frasco antigo Do Grace Midnight era esse. O cheiro é igual. Está mais concentrado. Sim. Na minha pele fixou e projetou mais. Sim. Enfim, gente. Pessoal querendo saber da validade. A validade está 5 de 2027. Vocês sabem que perfume não estraga. Ele pode chegar na validade e estar imperfeito ainda. Estar imperfeito. Então a loja pode sim ver que... Analisar o químico e tal. E ver que ele rende até 2027. E aumentar a validade dele. Isso não é fraude, não é nada. É uma pessoa... Gente, renodei, né? Registrada na Anvisa. Tudo bonitinho. Tudo certo. Fiscalização bonitinho. Gente, você está dizendo que vai até 2027? É porque vai. Cara, muita gente comprou. Muita gente ficou feliz. Eu fiquei muito feliz também. A hora que veio uma pessoa no meu Instagram e falou assim... Vocês viram o que eu comprei? Eu comprei, meu amor. 4. 5. E eu já tinha na versão antiga. Então eu estou com 6 Brace Midnight. E olha que eu tenho Black Op em Diego Saburã. Mas vale a pena. Um vai ser meu de backup. Para eu poder usar o meu à vontade. Então eu vou ficar com dois. O outro eu vou dar de presente para minha tia maravilhosa. Que ela merece. Ela vai ficar apaixonada. Porque nem na promoção ela não tem muita condição de comprar. O outro eu vou guardar para minha filha Eloísa. Para quando ela crescer. Porque o perfume não estraga. Só se você armazenar errado. E o outro eu vou guardar para eu vender no futuro. Se eu conseguir vender a 170. Que é o preço do Grace normal. Eu já vou estar lucrando aí mais de 70 reais. Se eu não conseguir vender a 170. Quiser vender a 150. Eu vou estar lucrando do mesmo jeito. Se tudo der errado. Eu vou vender pelo preço que eu paguei. 94,14. Com certeza vai chover a gente querendo comprar. Ainda mais porque a promoção não vai estar mais ativa no site. Porque a promoção está no final. Quer comprar? Aproveita logo. Lembrando que o cupom desconto Renault D10 só funciona uma vez por pessoa. Embora para mim não funcionou. Mas 90% dos meus seguidores conseguiram. Então se você está na intenção de comprar três. Compre os três logo. Bota o cupom Renault D10. Que vai dar desconto. E os três. Cada um vai sair por 84 e pouco. Ah, logo eu vou comprar um só. Vou botar o cupom. Vai sair por 84 e pouco. Depois eu volto e compro mais. Aí o cupom não vai funcionar. O próximo você vai ter que comprar por 94 e pouco. Entendeu? Então é uma dica que eu estou dando também. Gente, eu aproveitei para fazer outras compras no site. Aquele outro perfume masculino está numa mega promoção. 50% de desconto em Pyre Intense. Que tem o cheiro do Black Access masculino maravilhoso. Eu vou pegar para o meu esposo. Eu comprei esse kit aqui para mim. Que vem o Grace Tradicional, Grace Midnight, Grace La Rose Sublime. Na versão menor. Se eu não me engano é 30ml. Gente, esse aqui eu fiquei muito feliz. Porque eu não consegui comprar dele na versão do grande ainda. Só vive esgotado. Estou com medo de ter saído de linha. O Grace Tradicional. Ele vai numa vibe mais princesa, romântico, fresco, boneca nova. E essa aí é uma da Cacharel nessa vibe. Diferente dos outros que são mais quentes e sedutores. Eu queria ter os três na versão grande. Mas o tradicional eu não consegui comprar. Eu comprei outro kit desse. Está lacradinho para eu dar de presente no Natal. Porque o preço também está bacana. E é um mega de um presente, né? E tudo bem, gente. Só se fala nisso no Instagram. Todo mundo falando disso e tal. Os seguidores, quando compram, eles comemoram comigo. E quando chega, que eles ficam felizes. Eles vêm me contar o que eles acharam. E eu gosto de printar e botar no Instagram. Porque o pessoal quer que faça isso. Pô, está botando a minha opinião lá. A minha opinião também vale. Lógico, a opinião de vocês também vale. Assim como a minha. A minha opinião não é melhor do que a de ninguém. Então, cada vez que vocês vibram, eu vibro junto. Ai, meu marido ficou louco. Olha esse cheiro, Luma. Obrigada. Boto lá. Nossa, Luma. Nunca imaginei que eu fosse gostar desse perfume. Melhor cheiro que eu já senti nos últimos dias. Eu coloco lá sim. Porque eu vibro com vocês. Estou muito feliz, sabe? Não só eu estou fazendo a festa no site. Como eu já vou encomendar mais cinco. Porque futuramente eu quero tentar vender, sabe? Fazer uma graninha extra. Ainda mais perto do Natal aí, ó. Enfim. Gente, vem uma seguidora e fala assim. Não sei pra que essa palhaçada toda com esse Grace Midnight. Ai, que bobeira, gente. Sabe por que está todo mundo louco comprando esse perfume? Nada mais é do que o perfume novo no frasco antigo. Eu falei, ah. Não é importante pra você, meu amor. Quem queria muito o frasco antigo, quem é colecionador, dá muito valor em conseguir comprar o frasco antigo novinho, vindo direto da fábrica. Não de outra pessoa que às vezes armazenou errado o perfume, né? Então, assim, a gente dá muito valor. Eu dei muito valor. Fiquei muito feliz de ter o novo, mas ter da versão antiga também. Que eu achei que fosse impossível. Eu não sei que eu comprasse usado novinho. Então, eu ainda até tentei conversar com ela, sabe? Falei, nossa. Muitos seguidores ficam felizes de ter um perfume antigo na coleção. Outros ficam felizes também porque o perfume é muito bom estar a preço de banana. Porque até perfume artesanal hoje em dia, você não consegue mais comprar por R$84. Os seguidores estão mais felizes ainda por ter esse cupom RENOD10. E frete grátis. Porque, gente, frete grátis também é uma raridade no mundo de hoje. E é lá mesmo assim, uma bobeira. Tanta gente comprou nesse Grace Midnight. Não parece até que é alguma coisa. Nada mais é do que o mesmo perfume no frasco antigo. Eu falei, isso está te incomodando por quê, meu amor? As pessoas estão tendo oportunidade. Pessoas que jamais acharam que fosse ser um perfume de quase R$200. Estão tendo a oportunidade de comprar um perfume por menos de R$100. Por R$80 e poucos. Porque o que era barato, R$94,14, frete grátis. Ficou mais barato ainda colocando o cupom RENOD10. Ou bem-vindo 5. Então, as pessoas que jamais acharam que fosse ser um Grace Midnight na vida. Um perfume de uma marca famosa, reconhecida. Esse perfume ganhou o prêmio de melhor perfume do ano. Então, um perfume reconhecido. Com o cheiro de um perfume extremamente caro e importado. Uma fixação maravilhosa que deixa os homens loucos. Doce, sexy, quente. Muita mulher sonhava que esse perfume não conseguiria comprar por quase R$200. Ainda mais pagando frete. Daria R$200. RENOD10 deu frete grátis. Baixou o perfume para menos de R$100. Deu cupom de desconto para o perfume por R$80 e poucos. Está sendo a oportunidade de muitas pessoas que jamais acharam que fossem ter esse perfume. Muita gente achou que jamais fosse conseguir comprar esse perfume. Fosse ter... Fosse usar para sempre. Perfume de farmácia. Perfume Petit baratinho da Avon. Muita gente achou que jamais fosse conseguir comprar esse perfume. Então, as pessoas estão vibrando. Estão agradando o marido que está gostando do cheiro delas. Elas estão vibrando. Eu estou feliz que elas estão vibrando. E o que tem? Gente, a alegria das pessoas comprando estava incomodando essa seguidora. Vocês já tinham que ver o jeito que ela estava falando. Palhaçada de idiotice. Todo mundo comprando esse perfume. Parece até... Parece até não. É. É uma oportunidade de ouro. Um perfume feito em fábrica. Registrado na Anvisa. Tudo regularizado. É um perfume de uma marca famosa. Ganhou o prêmio de melhor perfume do ano. É um perfume de quase R$200. Você está tendo a oportunidade de comprar por menos de R$100. Com frete grátis. Direto da fábrica do site oficial da marca. É. Para comemorar, sim. O perfume chega. Você vê que o frasco é lindo. Não é um frasco simples. É um perfume que quanto mais o tempo vai passar, mais valor ele vai ter. Porque ele vai sair de linha, sim. Ele voltou só nessa edição limitada. Então, a pessoa está com uma preciosidade nas mãos. Aí o marido vem e elogia. O namorado fala que é um cheiro sexy. Cara, as pessoas têm todo um motivo para vibrar, sim. Quem tem um dinheirinho extra, tem um limitezinho aí no cartão. E está podendo comprar dois, três para tentar vender depois e lucrar. Tem uma rendinha extra. Melhor ainda. É motivo para comemorar, sim. Gente, a felicidade das pessoas está incomodando essa seguidora. Eu tentei conversar com ela de todas as formas. É um perfume barato. É um perfume caro que está em conta. É um perfume que tinha saído de linha e voltou na oportunidade da gente comprar. Nossa, quantas pessoas sonhavam em ter um perfume da Renaudé. E não é uma marca barata. A Renaudé é caro. Porque tem qualidade. Porque é reconhecida. Porque é uma marca grande, famosa. Os frascos são lindos. Não são simples. E mulher gosta de frasco bonito. Muita gente que jamais pensou que fosse conseguir, está conseguindo. E é um perfume que agrada os homens. Então, a maioria das mulheres estão falando que os homens estão adujeando. Estão ficando felizes com isso. Óbvio, né? Quem não quer agradar o namorado, o marido. Então, gente, eu falei, cara, eu tentei explicar de todas as formas. Mesmo assim, está te incomodando demais, né? A alegria das minhas seguidoras. Porque provavelmente, gente, ela não tinha dinheiro para comprar nenhum. Está entendendo? Cara, eu acho assim, tem gente que vê que você tem e pensa, poxa, eu queria muito, mas não tem. Mas que bom que o Luma tem. Mas tem gente que não consegue ter, ela não quer que você tenha também. E, nossa, gente, quanto mais eu postava os meus seguidores lá comemorando, mais essa pessoa ficava irritada. Eu falei, quer saber? Eu vou resolver o seu problema. Aí eu bloqueei. Pronto, que ela não vai ver mais os meus seguidores comprando, felizes. Gente, isso me incomodou tanto. Eu queria conversar, queria botar para fora. Só que eu acho que nada melhor do que falar com vocês mesmo, né? Que essa pessoa estava incomodada. Eu poderia expor o nome dela aqui, botar o sprint, mas não vou fazer isso, não. Deixa, que ela já está bem triste, né? A pessoa que sente raiva, ódio, amargurada, faz mal só a ela mesma, né? Então, né, eu só desejo que ela consiga se livrar dessa amargura, dessa tristeza. Mesmo que ela não possa comprar o perfume. Na verdade, eu desejava que ela conseguisse um dinheirinho extra para comprar o perfume, né? Mas tem vezes que a vida não permite que a gente tenha as coisas que a gente quer. Nem por isso a gente tem que ter ódio de quem tem. Nem tem que viver amargurado e tal. Então, eu gostaria que ela conseguisse comprar. Mas se ela não conseguir, que essa amargura saia do coração dela. Que, gente, eu fiquei espantada. Achei melhor bloquear pelo bem dela, porque ela estava ficando cada vez com mais raiva das pessoas comprando. E pelo bem das minhas seguidoras, que também o olhar de uma pessoa se negativa em cima delas comemorando é ruim, né? Enfim, gente, quis compartilhar isso com vocês. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Eu fiquei assim, perplexa. Mas, enfim. Comprem. Se vocês podem comprar, comprem sim. Porque vale a pena. Vale a pena. É uma dica de ouro. Eu estou fazendo um estoquezinho. Por enquanto, aqui só tem um pra vender, né? Um é meu, da minha tia, um de Luísa, um pra vender. Inclusive, nem sei se eu vou vender. Ou se eu vou dar de presente também, que o Natal tá chegando. Mas eu vou comprar mais uns 5, 6. Pra eu deixar alguns aqui pra vender. Não dá pra eu também, né? Porque eu ainda sou rica. Não dá pra eu pegar e comprar 10 de uma vez. Teve seguidor que comprou 7. Mas eu compro um pouco. Se a promoção continuar, eu compro mais um pouco. Virou mesmo. O cartão virou. Se a promoção continuar, eu vou. E assim eu vou indo. Pra não ter erro e vocês comprarem site errado, todos os dias no Instagram eu tô botando. Gente, a promoção continua. Eu me comprometi com vocês. Enquanto a promoção continuar, eu vou colocar no Instagram. Enquanto essa promoção continua, mais pessoas estão criando sites parecidos com o Rinodê. Pra tentar fraudar, né? Então tomem muito cuidado. Então eu me comprometi em botar o link pra vocês todos os dias no Instagram. Pra vocês terem certeza que tá comprando no site oficial, sem medo, sem problema, tá? Luma, eu quero comprar. E eu não vi lá no seu Instagram hoje. Que eu posso ter esquecido, né gente? Meia vida na correria. Me pede o link que eu mando no inbox, entendeu? Eu vou deixar aqui meu link também no box de informações. Lá no Instagram eu mando pra quem pedir. Pra vocês não correrem risco de comprar. Se eu não responder na hora, se vocês quiserem comprar no site oficial jogando no Google, olhem direitinho. Olhem, porque quase que eu comprei nesse site aí. Olhem direitinho se tá escrito o Rinodê. Mas se puder clicar no link é a melhor coisa. Porque vai levar vocês direto pro site oficial, sem erro, sem problema, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um assunto meio pesado, né? Mas sabe quando você precisa botar pra fora? Que você se sente mais leve depois de falar? Eu queria muito ouvir a opinião de vocês, real. E se vocês compraram, gostaram, deixem nos comentários. Se vocês não compraram, porque estão sem dinheiro e tal, comenta aí também. Espero que vocês não fiquem tristes, amargurados, enfim. E que Deus abençoe vocês, que vocês consigam comprar. Se você comprou, usou, o que você achou. Se você gostou, se o seu marido elogiou, deixe nos comentários pra mim que eu fico feliz também. E é isso, gente. Eu queria compartilhar muito isso com vocês, porque me incomodou. Eu fiquei com surpresa aqui, sabe? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.